Bora falar sobre Papo Gomes, jogador argentino, 35 anos de idade, disputou a última Copa do Mundo e cada vez mais nos noticiários envolvendo o Vasco. Agora são publicações na Espanha e na Argentina que afirmam que o negócio esquentou. A curiosidade é que dirigentes do Vasco seguem adotando um papel e um discurso de mistério. A informação oficial do Vasco é de que faz alguns dias que não existiram contatos entre as partes. Mas na Argentina, país do Papo Gomes, e na Espanha, onde ele joga, no Sevilha, a informação é de que as tratativas avançaram e que o Sevilha já teria concordado em vender o jogador para o Vasco da Gama. A proposta oficial de compra já teria sido feita e acertada. Resta agora a parte principal, que é chegar a um acordo em relação ao contrato e ao salário do Papo Gomes. O argentino tem vínculo por mais um ano e meio no Sevilha. Ele perdeu um pouquinho de espaço por lá e não tem conseguido ser competitivo em outros tempos, como em outros tempos. Mas para voltar ao Brasil, ou para jogar no Brasil e voltar à América do Sul, o meio atacante vai precisar de uma redução salarial considerável. Ele ganha na Espanha cerca de 5 milhões de euros por temporada. Isso equivale a 2 milhões e 300 mil reais por mês, que fariam dele o jogador mais bem pago do país, à frente, inclusive, de Luizito Soares. O Vasco, sem sombra de dúvida, não vai pagar nem perto disso. Me surpreenderia se o Vasco conseguisse chegar a 1 milhão de reais por mês de salário. Então, podemos imaginar que o Papo Gomes precisaria abrir mão de mais da metade dos seus vencimentos para que pudesse se tornar jogador cruzmaltino. Se o negócio for fechado, o Vasco vai ter um grande meio atacante, um jogador de enorme talento, que enquanto vestiu a camisa da Atalanta, só não fez chover. Seria o 10 que o torcedor do Vasco tanto quer de parar o aeroporto, mas, como eu disse, ainda restam questões financeiras importantes a serem resolvidas. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.